Atenção emissoras da Pode ser aqui no Rio ou pode ser lá em São Paulo Os BD já tão tomando, tão famoso pra caralho Passou na televisão, já tá na TV diário E os moleque no jornal, fama, dinheiro e poder Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho É seguidor e no Instagram e o Facebook tá lotado Os DJs aqui do Rio Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Tá lançando só montagem E os moleque é revoltado O pontinho da favela Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Pode ser aqui no Rio ou pode ser lá em São Paulo Os BD já tão tomando, tão famoso pra caralho Passou na televisão, já tá na TV diário E os moleque no jornal, fama, dinheiro e poder Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho É seguidor e no Instagram e o Facebook tá lotado Os DJs aqui do Rio Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Tá lançando só montagem E os moleque é revoltado O pontinho da favela Tá famoso, tá famoso, tá famoso pra caralho Tá famoso, tá famoso pra caralho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.